Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Tá afim de comprar aquela camisa top do seu clube do coração, nacional e internacional? Acesse o site King of Football e use o cupom COLAI para ter um baita desconto. Links na descrição. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, se você for novo, se inscreve, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta E se possível também me segue lá na Twitch, twitch.tv barra COLAI Underline Games E também no Twitter, né? Twitter.com barra COLAI Games Galera, eu acho que fazia tempo que eu tava devendo esse tipo de vídeo E agora eu tô tentando trazer um quadro todo sábado aqui no nosso canal, que é falando de FIFA Semana passada eu já rasguei o verbo falando sobre a demo E mesmo com menos de uma semana ou pouco mais de uma semana do lançamento do jogo, né? No meu caso pelo EA Access, mas o game foi lançado na sexta-feira Eu tô gravando esse vídeo na sexta-noite, tá? Durante a semana eu tenho visto uma enxurrada de pessoas falando bem e mal do FIFA Muita gente pedindo pra eu dar minha opinião, muita gente pedindo pra eu me posicionar E eu vou fazer isso e eu quero falar pra vocês A primeira coisa que eu quero falar antes de mais nada é que eu não quero criticar o trabalho de ninguém E também não vou criticar e vou respeitar a opinião de cada um, tá? Ah, esse vídeo é pra eu dar a minha opinião, fechou? Primeiro, rapaziada, eu quero falar pra vocês uma coisa O FIFA 19 é o pior FIFA de todos? No meu ponto de vista, ainda não Porque o FIFA 18 foi muito ruim Foi muito, muito ruim Mas, antes de falar sobre o FIFA 19 Coisas ruins, eu quero falar sobre o que eu achei que tá legal Primeira coisa Essa modificação, né? Que é o Division Rivals Ficou bem legal Porque agora você joga com pessoas do seu nível E se você começa a jogar melhor Você vai pegar os caras que também jogam bem Isso eu acho bacana Porque a gente jogava o FIFA 18 E era muito desbalanceado, tá? Vamos ver agora como é que vai ser no FUT Champions Outra coisa que eu gostei É que, querendo ou não Os passes ficaram um pouquinho mais manuais Você não tá acertando qualquer passe Não é qualquer jogador que acerta a passe Outra coisa Agora, você precisa ter um pouco mais de skill gap Que é o que? Ter mais habilidade Pra que você possa ser bom no jogo Então não é qualquer cara que acerta um chute E vai fazer o gol Agora você precisa do skill gap Que é a questão do timed shot em lá Beleza? Esses são os pontos que eu achei positivos Beleza? E, no meu ponto de vista Ah, outra coisa também As táticas eu achei legal Essas novidades das táticas eu achei muito, muito legal Isso é algo que tava faltando Agora tem Então, são os quatro pontos que eu acho legal Tá? O que que eu acho de ruim no FIFA? Vocês vão me desculpar Mas quase tudo Eu vou mostrar um lance pra vocês Que é até engraçado Eu vou deixar ele rolando aqui embaixo na telinha Bem pequeno Mas vocês vão ver o gol absurdo que eu tomei O que que tem nesse FIFA? A primeira coisa que eu falaria é Por que que nós não temos um servidor na América do Sul? No Brasil? Por que que não tem? Aqui a gente tem uma porrada de jogadores de FIFA Muitos Tá? Na América do Sul talvez seja uma grande maioria Se comparado com o mundo Em porcentagem É que muita gente joga E nós não temos um servidor Eu tenho uma internet de 50 MB De download e de upload E mesmo assim Você tem que ter a rota certa pra poder jogar bem Aqui eu vejo que eu jogo sempre atrasado É assim Desde que eu mudei E quando eu morava em outro local Era assim também Eu sempre joguei atrasado FIFA 17, 18 E agora no 19 isso não mudou A minha primeira pergunta é É muito difícil Dar uma moral pra galera aqui na América do Sul? Pra mim não é Poderiam sim Ter um servidor Pelo menos na América do Sul Pelo menos Era o básico Era o básico Estão cagando pra isso Segundo ponto Os passes do game Apesar de terem ficado mais automáticos Continuam passando da mesma forma Tá? O seu jogador Às vezes ele levanta a perna pra tirar uma bola Às vezes ele não levanta Às vezes ele levanta a perna pra bola passar embaixo E isso que é engraçado Eu tenho a impressão que o jogo Continua escolhendo a hora que você vai tomar um gol Não tem o que fazer Tem várias vezes que você marca Em vários lances Eu vi vários vídeos no Twitter Você vai tomar o gol Não adianta Não tem o que você fazer Vai dar tudo errado pra você Tudo certo pro seu adversário E você vai tomar o gol Isso é extremamente irritante Desculpem Isso é extremamente irritante E quer dizer que isso tá um lixo O jogo Tá um lixo Outra coisa que me irrita muito Os caras mudou não O time de shot Agora você aperta dois botões O chute colocado um E se você apertar só um botão Ele dá um chute forte Várias vezes eu aperto pra ele dar um chute forte O que o merda do jogador faz? Dá um chute colocado bosta Fraco na mão do goleiro Quem que fez a programação do jogo? Porque parece que é o jogo que escolhe Esse chute dele era forte Ele ia fazer o gol Não, vamos trollar Ele vai dar um colocadinho E vai na mão do goleiro Três pontos horríveis, hein? Três pontos horríveis Quarto ponto Eu já joguei partidas E tem um monte de gente Fazendo glitch Tá? Os caras estão perdendo a partida Eles pausam De repente Volta O jogo rola mais um tempinho E cai a partida Isso é glitch E até agora Não corrigiram essa merda Desde o FIFA 18 Tá? Continua tendo glitch Os caras deitam E rolam Tá? Cinco coisas A sexta coisa Muita gente falou Que ia melhorar o goleiro Não, agora o goleiro tá melhor Agora o goleiro tá se posicionando Às vezes o goleiro mita E às vezes Parece que nem tem goleiro Ele sai que nem um babaca E erra O lance que eu mostrei pra vocês Agora há pouco Do gol que eu tomei Do nada O meu goleiro virou pra dentro Chutou a bola pro gol A bola foi sobrando Sobrando Espirrando O meu goleiro O cara não ia conseguir pegar a bola O que que o FIFA fez? Bom Vamos fazer o goleiro dele virar E fazer o gol E eu não apertei pro goleiro sair Eu não mudei pra controlar o goleiro Vocês podem falar isso Mas eu não fiz isso Então Seis coisas ruins Que mais? Os packs continuam uma bosta Eu acho Que o jogo tá cada vez mais quebrado E tá irritante Porque não faz uma semana E eu já tô com raiva do jogo Muita gente pode me criticar Pô, mas então por que que você joga? Cara O intuito do meu canal Sempre foi ajudar o pessoal Que tá no FIFA e tem dificuldade Tá? Por isso que eu continuo jogando E comprando E infelizmente Você que é fifeiro como eu Ou você que é um cara que joga Jogos de futebol Você sabe que o pass perto do FIFA É a mesma coisa de você pegar uma criança de dois anos E pedir pra ela partir pra cima do Lebron James A distância é absurda O pass é a criança de dois anos Tá? No mano a mano E o FIFA Mesmo essa bosta ruim É o Lebron James Tá? Essa que é a diferença Não tem como É gritante O pass é humilhado pelo FIFA Mesmo o FIFA sendo ruim O pass consegue ser pior Então não dá pra mudar Não dá pra migrar É um outro tipo de jogo Tá? A galera lá se perdeu naquele pass Que era do Play 2 O Ineleve Do Play 1 E não encontraram mais a fórmula Tá? Desde então O FIFA arregaçou Com o PES Então não dá nem pra comparar E eu não jogo outros jogos Eu jogo Fortnite Jogo Mas casualmente Brincando Eu não jogo outros jogos Eu gosto de jogos de futebol E aí é por isso que eu continuo jogando FIFA Mas não é porque eu tô feliz com o jogo E não é porque eu tô reclamando do jogo Que eu não posso também jogar o jogo Porque eu tento brigar Com a minha voz sendo mínima aqui no YouTube Eu sei que nem todo mundo me acompanha Quase ninguém Somos um canal pequeno Tamo tentando crescer no cenário Mas quase ninguém escuta o que eu falo Mas há muito tempo eu tô falando E não é por conta de Viu Cês sabem muito bem Que no FIFA 18 Eu bati pra caramba na EA E no FIFA Tá? Eu não sou um tipo de pessoa Que busca Ah não, esse cara tá fazendo conteúdo Porque um dia ele quer ser isso Ou quer ser aquilo Não Eu procuro ser O que eu sempre fui E vou me manter assim E eu espero que a galera Que tá aqui no canal E a galera que gosta de mim É porque me conhece Sabe que eu sou assim E que eu não vou mudar Tá? Que essa é a humildade E a educação que eu tive Dos meus pais Eu vou ser assim Sempre Tá? Mas nem por isso Eu vou deixar de dar minha opinião Quando eu tiver que dar Não é por isso Que eu vou parar de jogar o jogo Eu vou reclamar Porque eu tenho direito Eu comprei essa merda Paguei caro pra caramba E eu vou continuar Falando das coisas Que eu não gosto E tem muita coisa Que eu não tô gostando Muita coisa Tá? Tem muita coisa Só que tem um vídeo Que eu vi do encanador chapado Que ele falou a maior verdade De todas Tá? O Jean Ele é um cara Que ele fala as coisas E ele fala tudo com embasamento Ele não fala à toa Ele falou Chega a reclamação de um lado E desse lado Chega A parte financeira De quanto que a galera Tá ganhando A galera da EA ganha Com a compra de FIFA Points Os caras olham a reclamação Foda-se Eu tô vendendo Tem cara aí Que gastou 300 mil reais 300 mil dólares Euro Sei lá quanto Em FIFA Points Os caras abrem Absurdos É muita grana É muita Muita grana E por que que os caras Vão mudar Por que que os caras Vão mudar Sendo que isso tá dando certo Só se eles forem burros Uma das coisas Que gira uma empresa É grana E os caras Tão ganhando cada vez mais Não tem o que fazer Até Pessoas Que não tem tanta grana Ou até youtubers Que não são grandes Ou tão grandes A galera tá comprando FIFA Points Então não tem o que fazer Né? Não que esses caras Estejam errados Porque eu acho que as pessoas Devem fazer O que elas quiserem Com o dinheiro delas E ninguém pode dar palpite E falar nada Tá? Eu tô falando do jogo Mas muita gente Que nunca comprou Tá comprando FIFA Points Eu particularmente Eu não tenho coragem De gastar meu dinheiro com isso Porque não compensa Nem o draft Porque a galera ganha o draft Chega lá e tem uma merda De uma premiação Não vem nada Ou abrir packs Que continua a mesma coisa É um a cada 100 mil Tem sorte Consegue tirar algo Tá? Então não adianta Não adianta Fazer isso Não adianta Abrir packs Não adianta Tá? E não tem como Eles não vão melhorar Enquanto eles estiverem Lucrando absurdos Tá? Muita gente pede Pra eu falar O que eu acho Sobre o pessoal Que é game changer E eu não vou falar Nada sobre eles Tá? Eu não tenho direito De falar sobre eles Concordando ou não Com a atitude Dos caras E com o que os caras fazem Não tem nada a ver Com a vida deles Eu tenho que fazer A minha parte E não olhar dos outros E a minha parte é Falar do jogo Tem vários outros caras Que eu observo no YouTube Que falam mal do game Outros falam bem Mas eu tenho que dar Minha opinião E não criticar esses caras Eu tenho que fazer o meu Não ficar de olho No que eles fazem Respeito Se eles estão gostando Respeito também Os que não estão gostando Trouxe esse vídeo Pra dar a minha opinião Enfim Esse FIFA galera Se continuar desse jeito Com esse tanto de bola Rapaziada E os gols de cabeça E de bicicleta Tem nego dando bicicleta No meio de campo Tá absurdo Tá nojento isso Tá ridículo Tá? É gol de cabeça Toda hora Toda hora É gol de bicicleta De voleio Seus jogadores vão dar passe Então o zagueiro Vira uma bicicleta Um voleio Pra dar um passe Zagueiro Aonde que existe isso? Quem que teve essa ideia? Onde que Sabe? Aí os caras pegam E mudam quase nada No jogo Os caras vão lá E colocam Battle Royale Quem que quer jogar Battle Royale? Tá? Quem quer jogar? Não é possível Se eu quiser jogar Um Battle Royale Eu vou jogar Fortnite O PUBG Ou o COD agora Não vou jogar FIFA Meu Deus O FIFA não é isso Vocês tem que entender Que o FIFA é voltado Pro online O competitivo E tem vários Pro players Descascando o game Recentemente O Wendell Lira falou E gerou uma grande repercussão Aí no Twitter O pessoal da Globo Fez reportagem Porque tá uma bosta E todos os caras Estão reclamando Tá difícil se adaptar Porque não tem como Se adaptar a bugs Não tem como Se adaptar a erros A jogo Quebrado O jogo tá uma bosta Tá? E eu não consigo entender Por que que não tem Uma merda De um servidor Pelo menos Na América do Sul Por que que não tem? Será que a gente É tão bosta Assim que aí Ele não tá nem aí? Sabe? Eu não vou me estender Muito rapaziada Eu acho que eu já falei Bastante Essa é a minha opinião O jogo está horrível Tá? Eu tô jogando Tô tentando melhorar Tô evoluindo E eu não tô falando isso Que eu tô perdendo muito Porque meu histórico Tá bom Tá positivo Eu tomei uns 4, 5 Desconnects aí Por conta de servidor Depois tomei uns aí Com bugs Então derrota mesmo Eu devo ter no máximo Umas 8, 9 E umas 25, 26 vitórias Então não tô mal no game Não tô falando isso de choro Tá? Eu tô falando isso Porque mesmo eu ganhando Eu tô vendo Que se você dominar bugs Do jogo E ficar cruzando toda hora Rasteiro ou pelo alto Você vai ganhar um jogo Aprende a cruzar E correr pelas pontas Que você ganha um jogo Não existe mais Tanta estratégia assim Essa é a minha opinião Pra mim o jogo tá horrível Eu quero que vocês Que são inscritos no meu canal E a galera que tá chegando Falem pra mim Se vocês concordam Tá? Não vou parar de fazer o conteúdo Porque o meu intuito Sempre foi E sempre será ajudar vocês Tá? Que não encontram informação Em todo lugar Aqui vocês vão encontrar Mas eu quero que vocês falem Vocês também estão sentindo isso? Porque no meu ponto de vista Se continuar assim Esse FIFA não passa Do final do ano Se você não é pro player Que tem que competir E viver disso Você vai largar o FIFA Muito mais cedo Do que você largou o FIFA 18 Beleza? Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpem pelo desabafo Pela minha opinião Mas Esse vídeo é pra falar Francamente com vocês Trocar uma ideia E saber Qual é a opinião de vocês também Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu agradeço demais Pela companhia de todos vocês Do Mais Cola aí Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau